E pra você que se liga aqui no YouTube, sejam bem-vindos ao canal Curiosidades, ó, tá, coi? E hoje, pessoal, no quadro, eu te indico, iremos indicar e apresentar o Manoha sensacional. O Manoha, pra aqueles, pra você não perder nenhum capítulo. Estamos rolando a obra de The Greatest, Star Designer, onde o nosso herói, o nosso protagonista, junto com o seu sistema, que faz bastante bullying com o nosso protagonista, e irão ir pra outro mundo. Quer saber o que vai acontecer nessa história de humor elevado? Quer então? Vem comigo, que eu te conto agora. Olá, pessoal. Então hoje nós iremos falar da belíssima obra, uma obra bastante engraçada, onde tem bastante conteúdo, The Greatest, Star Designer. Uma obra onde o nosso herói, o nosso protagonista, vai para um mundo de fantasias. Um mundo com o qual eu sei que vocês amam e adoram, hein? Então a história acompanha aqui em Suhu, um engenheiro civil da Coreia do Sul, no qual ele dorme e vai parar no seu romance chamado Cavaleiro de Sangue de Ferro. Nesse romance no qual ele estava vendo que ele tinha lido tudo, ele vai para o corpo de uma pessoa chamada Lió de Fronteira, filho mais velho do Barão Fronteira, uma pessoa que dá bastante trabalho, um beijão que ninguém está perto dele. Então é um personagem bastante difícil. Então quando ele acorda no corpo de Lió de Fronteira, ele fica bastante assustado, então aparece o sistema pra ele. O sistema vai, fala com ele e zomba dele, fala que ele é um idiota. Então ele briga com o sistema ali, é coisa bastante engraçada. Então já começa aí um humor bem elevado. Javier, que é o protagonista da história do Cavaleiro de Sangue de Ferro. Javier é um mestre espadachim muito forte, que futuramente ia ser o protagonista dessa obra. Mas como o nosso protagonista consorrou ali, isso vai mudar. E nessa história, quando vai mudar, ele vai pra sua casa, porque Javier leva ele pra vir, pra conversar com sua mãe. E sua mãe pede pra ele pedir desculpa pro dono do bar no qual ele quebrava tudo. O nosso protagonista de imediato já pede desculpas e vai para o bar onde ele quebrou as mesas e tudo. Chegando lá, ninguém quer ficar perdido, todo mundo por desconfiança, porque sabe o jeito que o sistema dele é. Ele vai e pensa e desculpa e sai. E nisso o Javier fica bastante desconfiado, falar isso aí. Não é o barão fronteira, tem alguma coisa errada. O Liod não é assim. E é verdade, né? Ali é o que ouçam. Então, Liod, quando ele está conversando basicamente com Javier, o sistema fala que o Javier, ele está com 30% de dúvida dele. Então, ele vai ter que aumentar a sua probabilidade pra ele conquistar Javier para o seu lado e ganhar mais status. Então, cada vez que ele faz uma missão dessa, ele vai ganhando mais status. Então, Javier fala pra ele, o dono do bar está com problema com a mãe dele, a mãe dele está com frio em casa, não sabe o que que é. Então, nisso aí acende uma lâmpadazinha na cabeça de Lior e Fronteira ou quem surrou. Que legal, olha só, gente. Olha só porque que essa obra me pegou bastante, não só pro mundo, mas sim pela coerência da obra. Porque ali, como quem surrou era um engenheiro civil, ele pensou, peraí, frio, aqui não tem sistema de aquecimento de piso. As pessoas morrem durante o frio. Então, eu vou fazer um sistema aqui no qual eu posso trazer o meu aprendizado do outro mundo, para esse mundo e ganhar dinheiro. Porque os pais de Lior e Fronteira, o próprio Barão Arcos Fronteira, estavam tendo problemas graves com as Jotas, que aproveitaram a ingenuidade dos seus pais e passaram a perna e eles estão devendo bastante. A obra fala que depois que o Lior morre, ele morre engasgado com o seu próprio sangue, o seu pai fica devendo bastante, no qual ele vai ter que pagar por sua dívida. e nisso, o Javier, o que ele vai fazer? Ele vai vingar todos, porque o pai de Lior é como o pai para o Javier. O Javier também é um órfão, como quem sobrou era na sua vida. Então, ele decide ter uma ideia na cabeça, ele decide fazer uma casa com um piso onde contém aquecimento, que é o Gudon Odeon, que é um sistema coreano de aquecimento de piso. Muito legal, viu gente? Se vocês procurarem, vão saber aí. Então, ele faz, ele demora uma semana para construir essa casa e essa casa vai ser com modelo. Ele pede para o dono do bar assinar o contrato, muito inteligente. Então, ele vai ganhar dinheiro com isso aí. A hora que todos veem que a casa que ele construiu, uma casa boa, uma casa muito, é, é, tem bastante qualidade e muito boa também, que serve um aquecimento para aquele mundo. Ele vai ganhar bastante dinheiro, que ele vai fazer bastante contrato, até ali a sua vida vai mudar. Cada dia que ele vai fazendo vários contratos, ele vai ganhando mais dinheiro. Ali ele tem uma ideia de como fazer dinheiro e ele é bastante engraçado, gente, que cada vez que ele ganha dinheiro, ele fica mais doido por dinheiro, porque ele quer viver uma vida preguiçosa para não ter que, é, trabalhar bastante. Então, ele vai fazer, ele vai usar os conhecimentos do seu mundo, um engenheiro do outro mundo, para fazer trabalhos ali, de construção ali. Mas, para ele fazer esse trabalho de construção, só com magia não dá. Ele vai precisar de mais coisa. O outro sistema que vai dar para ele é, sistema de invocação, ele vai ter uma, um dia de invocação. E o primeiro animalzinho que ele invoca ali é um hamster, que ele pode crescer, que ele dá uma sementinha para o hamster, ele pode crescer, ele pode fazer o tipo de compactar o solo. então, ele não vai precisar de pegar a estaca, bater, não. Vai fazer todo o serviço ali, a obra vai ficar bem mais rápida e cada vez que ele faz mais obras, mais, ele vai ganhando mais, é, mais porcentagem nos seus status. Lógico, o sistema ali, é, é, faz gozar dele, ele brinca com o sistema, parece que ele está meio doido ali, no meio da rua, é muito engraçado essas partes. Então, ele vai pegando mais, mais obras para fazer, ele vai ganhando mais e mais dinheiro e cada vez a confiança do povo dele, vai ganhando, é, sobre o povo com ele, vai ganhando mais, aumentando mais os seus status. Até que ele sabe que o braço de leito dos cavaleiros, o cavaleiro do seu pai, do barão lá, ele é um cara que trai o barão, é, o barão Arcos Fronteira e para os agiotas. Então, ele sabia disso, ele foi lá, desvendou esse mistério e ele pegou a pá, fez um duelo com ele, ganhou com a pá e foi muito engraçado essa parte também que ele pega o cara e pega a pá e desce a lenha nele. Então, quando o Liod, ele desce a lenha lá no chefe dos cavaleiros, ele vai mandar embora o que o Liod, ele desvenda tudo, as cartas que ele estava mandando para os seus inimigos e isso, o Liod tem uma ideia, ele falou, pai, em vez de eu pegar esses cavaleiros que estão aqui para trabalhar para o espadachinho, eu vou trabalhar para fazer casas para nós, a gente vai ganhar dinheiro com isso aí. Então, eles fazem o serviço de construção ali, lembrando que ele tem o poder de que, gente? Ele tem o poder de invocação. O primeiro animalzinho que ele invocou foi o hamster. Depois, o sistema dá outra porcentagem para ele para ele invocar mais outro animal, ele invoca a cobrinha e essa cobrinha, ela tem o poder de que a gente fazer, fazer a fundação, fazer grandes fundações debaixo da terra. Então, você pode ver que é tudo ligado à engenharia. Logo depois, ele vai ter um esquilo que ele vai domar esse esquilo que está ali, logo, um esquilo que ele faz, que ele pega para derrubar casas, para derrubar árvores, para ele fazer mais e mais casas. Logo depois, vai ter um passarinho ali, muito preguiçoso ali, para ele voar. Então, você pode ver que está tudo relacionado à engenharia aí. Então, nisso a rainha fica sabendo dos seus grandes feitos. Olha só o outro personagem que eu estou torcendo para dar certo. Estou torcendo para dar certo do romance entre a rainha e o nosso herói, o nosso protagonista, Leó de Fronteira. Por que não, né, gente? Um casal tão legal desse. Então, a partir do momento que a rainha vê Leó, ela sabe as verdadeiras intenções dele, que ele é um cara preguiçoso, que ele é um cara que gosta de ganhar muito dinheiro, que não está nem para ninguém. Gente, é um protagonista muito diferente dos outros. Ele é engraçadíssimo, vocês vão adorar bastante. Então, ela já sabe o coração dele já. E ela não deixa ele parado. Ele quer ficar parado, ela não deixa. E se ele vai trabalhar para a rainha, vai fazer construções para a rainha, vai fazer construções para os seus aliados e para os seus inimigos, como o Sudão também. Mas antes do Sudão aí, a gente entrar nessa história do Sudão, que ele vai ajudar lá, levar água para aquele deserto que está ali, ele vai fazer amizade com os hortes. Onde é que ele vai construir uma geladeira para eles lá, para eles consumirem sua carne e eles vão prestar serviços braçais para ele. O que ele, ó, demais quer é gente, para ele trabalhar, para ele ganhar dinheiro. Olha só que interessante. Olha, a gente já tem várias informações desse Manuha aí. Um, que ele está construindo casa moderna. Dois, sistema de vocação. três, como ganhar dinheiro ali usando essas pessoas. É nesse ponto que a gente vai entrar. Nesse ponto que a história fica muito mais interessante quando o grupo de refugiados sai de outro país e vai para lá e não tem lugar para morar. O que que o Lioge faz? O Lioge, ele vai construir o que, gente? Apartamentos. Mas não tem um projeto em si, um projeto da cabeça dele pelo sistema dele. Ele vai construir olhando pelo sistema como se fosse uma impressora 3D. Eu achei isso sensacional. Essa tecnologia do outro mundo para o mundo de fantasia. Isso vai ajudar demais. E ali ele consegue fazer o que, gente? Ele consegue fazer apartamento para aquele tanto de pessoas. Se não me engano, são 5 mil pessoas. Ali, vai se desenvolvendo a família fronteira. Porque desde ali, o Lioge, ele consegue jogar um verde para plantar colhemado junto com os agióticos que estavam pressionando o seu pai consegue pagar essa dívida. Ele consegue e vai ganhar dinheiro com os refugiados porque os refugiados vão ter que pagar o quê? Impostos. Impostos são tudo para ele. E ele também vai ganhar também a confiança da rainha. Lembrando que a rainha ela é traída pelo seu braço direito também, o chefe dos cavaleiros dela, no qual ela fica muito revoltada na nova antiga e vai ser uma pessoa muito má. Mas só que o nosso ponta-conselho de ódio ele consegue salvar ela do envenenamento que ela estava ela perde um braço e ela não perdeu. E ela ficava cada vez mais afeiçoada pelo nosso protagonista. Até que chegamos no grande final dessa obra, até o momento que ele vai para o Sudão o deserto que é o inimigo da rainha ele vai trazer água para aquele continente. E tem uma parte em si da Webtoon do Manuha que ele vê que o Javier sabe o estilo de mulher e essa parte é muito engraçada gente, que ele fica acenando para ele ó, eu não tenho preconceito com as suas atividades e nisso o Javier fica bravo não, eu só estou aqui porque eu estou trabalhando disfarçado para descobrir o que está acontecendo então essa parte é sensacional o autor ele mostrou-se bastante humor nessa obra como também mostrou também conteúdo relacionado na parte da tecnologia como essas obras que ele fez essa esses prédios que ele fez estava tendo um problema de infiltração uma coisa que não via a gente não via a gente só sabe nesse mundo moderno lá aconteceu então ele resolveu tudo isso com aquecimento é sensacional que essa obra nos traz me lembram muito Release That Witcher que é o nosso engenheiro das bruxinhas onde ele vai trazer o conhecimento do seu mundo para o mundo de fantasias gente uma obra sensacional que vale a pena demais vocês olharem gente chega aqui no final do nosso vídeo um beijo um abraço de vocês que vocês tenham excelente dia ou tarde ou noite ou manhã e tchau tchau